Olá, o Tudo Up está começando e você vai ver nesta edição. Maquiagem japonesa índice Tóquio é exclusividade na Paris Perfumes. Com investimento de 40 milhões de reais, a Americana abre caminho para o seu primeiro hotel de bandeira internacional. O centenário da União Agrícola Barbarense. Os atletas de elite no segundo circuito Motonbike Pagmenos by Raveli. O aniversário em clima dos anos 60 de Marilice Bertaglia. E o lançamento do empreendimento Waves, verdadeiras mansões suspensas. Agora, no Tudo Up. Cristais, objetos decorativos e muitas flores. Novidades da Decotêxtil no clima das festas. Charles Chaplin, ícone do cinema mudo, traz sofisticação cult e retroa decoração. Os cristais, que nunca saem de moda, se destacam em objetos decorativos como anjos, vasos, bomboniers e fruteiras. Os anjos também ganham releitura na decoração de metal, perfeita para o clima natalino. E por falar em Natal, a época mais festiva do ano está presente em cada cantinho da Decotêxtil. Na linha das almofadas, as peças bordadas à mão e as almofadas com mandalas de cristais. Na linha imperial, as almofadas com motivos da realeza são puro charme. O dourado está em alta na decoração. São vasos diversos, bolas decorativas, caixas e vasos de chão. A mandala é imponente, protege e traz outro astral ambientação. As guirlandas natalinas são confeccionadas na própria loja. E as flores invadiram as novidades da Decotêxtil. Colorido e muito verde, em dinheiro em penca, rosas e muitas, muitas orquídeas. Tudo para casa, moda fashion e lingerie com as últimas tendências da estação. Tudo isso e muito mais nas lojas Caciumara. E hoje, o nosso giro foi pela loja Caciumara da Rua Carioba. Modinha com os últimos lançamentos e diversas grifes. Moda masculina, feminina, enxoval e lingerie. O setor de tapetes tem variedade em texturas e tamanhos diversos. Os tapetes brilhantes são carro-chefe com pelo bem macio. A vitrine de Natal é cartão de visita na Caciumara da Rua Carioba. Na linha de lingerie, a coleção Alto Verão. Esse sutiã de bojo com renda é da linha básica da Triunf e está com preço especial, R$ 49,90. Entre as novidades, a nova marca Amo by Triunf e as lingeries da Uni, que são bem confortáveis. No setor masculino, os tons vibrantes como o amarelo, o laranja, o vermelho e o pink são os hits do verão. E tem novidade, como a grife Renzu Jeans Wear, presente nos closets de quem se veste bem. Cuecas fórum com preços especiais e também tem lançamento, as cuecas Selene. Sempre com bastante novidades, bastante lançamento. E o nosso mega setor de cama, mesa e banho, moda feminina, masculina, lingerie, setor de tapete também. Tem muita coisa boa e bonita aqui. Decoração, casa, mesa e banho. Uma linha de travesseiros exclusivos e protetores de colchões impermeáveis em malha e microfibra. O detalhe é que os protetores de microfibra estão com desconto de 20%. A sensação é a linha DOGS, sucesso absoluto em cama. Variedade, conforto e estacionamento próprio. Isto é Cássio Mara, Rua Carioba. Temos esse estacionamento bem em frente à loja, que muitos clientes não sabem. E a loja inteira climatizada, maior atendimento para vocês. Você já sabe que os looks da Boutique Alexandra Bobeg são inspiradores. É a moda mineira que conquistou as fashionistas e as mulheres cheias de estilo. O clima de Natal está presente na decoração. Nas vitrines, os lançamentos do alto verão. No programa de hoje, quatro looks com Nades Gubin. Na primeira produção, um vestido animal print em algodão e seda da Absolute. Finaliza a produção, a nabela azul da Arezzo. No segundo look, calça branca de linho da Absolute com blusa de seda cigana da Dádiva no mix de estampas de onça e de flores. Detalhe para as franjas. Neste outro look, blusa em viscolaicra Absolute em animal print de zebra e calça off de new cranny, também da Absolute. Finalizando as produções, esta calça em elastano da Dádiva com estampa de zebra. A bata amarela em algodão e elastano com detalhes em renda é da Absolute. E finaliza o look, o cinto de couro com fivela de cobra, também Absolute. Como nós estamos já no clima de fim de ano, já tem looks para a ceia de Natal e para o Réveillon. Índice Tóquio. Guardem bem o nome dessa marca, porque vocês provavelmente vão ouvir falar muito nela. Trata-se de uma empresa de maquiagens japonesa que acabou de chegar ao Brasil com proposta de aliar produtos de alta qualidade a preços bem acessíveis. Detalhe, a marca já é exclusividade na Paris Perfumes em Americana e na Paris Luxo em Limeira. Os produtos estão vindo com tudo. Faz um ano e dois meses que chegou ao Brasil e ele foi um produto desenvolvido para profissional. Mas o consumidor final amou tanto e a procura está sendo tão grande que a gente está disponibilizando no mercado para o consumidor final. O acabamento dele deixa uma pele aveludada. É um produto que além de realçar a beleza feminina, ele ainda trata da pele. Realmente realçando a beleza feminina. Trazendo tudo aquilo para a mulher se sentir ainda mais bonita. Deixando a autoestima lá no alto. Nesse ano foi o ano da maquiagem aqui na Paris. No primeiro semestre a gente aproveitou, colocamos a Milani, que é uma marca americana. Além da Lancome, que é uma linha francesa ótima que nós já tínhamos. E agora a gente está entrando forte com a Índice Tóquio. Que é uma marca que está sendo super bem comentada em blogs. É uma linha de maquiagem profissional que vale muito a pena conhecer. A abelha jatai é uma das menores já conhecida, é sociável e muito mansa. Sua cor dourada é encontrada em quase todo o território nacional. É uma abelha que se adapta bem à vida urbana e o seu mel é excepcional. E descobrimos uma colmeia bem aqui na Casa Up. A CIDADE NO BRASIL Surpresa aqui na Casa Up a gente descobriu uma colmeia de abelhas jatai, cujo o mel é bastante raro. Fala pra gente como que é essa extração. O que você pode falar a respeito disso? Olha, a abelha jatai é o seguinte, é uma abelha nativa do Brasil e ela se instala em brocos, buracos, tudo que ela achar um buraquinho ela entra e se instala. E ali ela vai construindo a sua colmeia, crescendo a casa e fazendo o mel. E aí com o passar dos tempos a gente vai, acha esse ninho e tira esse mel dessa abelha. Aí esse mel aqui é um mel muito, é até considerado medicinal. Muita gente compra esse mel pra remédio mesmo, né? E aí quem quiser provar um pouquinho desse mel aqui agora, ó. Eu vou fazer isso, Sábio, Sábio falando. Como que se prova? Olha, a gente corta assim um pedacinho dessas cápsulas do mel. Aí a gente faz assim, ó. Põe na boca, mastiga até tirar toda a serinha, volta a serinha aqui pro lado e sente o saborzinho do mel assim gostoso. Bom, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos pegar esse pedacinho aqui. Parece que, olha o cheiro. Vamos pegar aqui. Aí você coloca na boca, mastiga, até tirar todo... Gente, a sensação é maravilhosa, o sabor é uma coisa assim que não tem explicação. É um mel, né? É um mel. É o verdadeiro mel. Verdade. Isso é casa up. Divulgação com estilo de estaque, quer deixar o seu produto em evidência? Então venha para o TudoUp. Afinal, quem é up está aqui. Depois do intervalo, com investimento de 40 milhões de reais, a Americana abre caminho para o seu primeiro hotel de bandeira internacional. E também o lançamento do empreendimento Waves, verdadeiras mansões suspensas. Já, já.